Rabisco, 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 Rabisco Podcast, uma produção do canal Diversão e Arte. E aí Tom, e aí Dinho, e aí galera, hoje a gente tá com uma edição especial do podcast Rabisco, o podcast do canal Diversão e Arte, falando de um evento especial e importantíssimo que aconteceu essa semana, na quarta-feira, em São Paulo. Em São Paulo não, né, digital é pra todo o Brasil, me corrigi aqui. A gente ainda tá acostumando com essa quebra de barreiras geográficas, né? O Prêmio Arcanjo de Cultura. Esse prêmio aconteceu na sua primeira edição no ano passado. Eu estive no prêmio com o Tom e eu lembro até hoje da emoção e da sensação de estar ali presente num momento tão significativo e tão marcante pra história da cultura brasileira. No ano passado, ele aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. E foi tão emocionante a gente ver todos aqueles artistas, sejam da música, sejam do teatro, sejam do cinema, qualquer que seja a expressão, subindo naquele palco e ocupando o palco do Teatro Municipal de São Paulo com uma arte, em grande parte, tão popular. Depois disso, o Teatro Municipal, inclusive pelas pessoas que assumiram a gestão pública da cultura em São Paulo, ele se tornou, ele já vinha apontando pra isso, mas aí ele se tornou ainda mais acessível a todas as pessoas. Vale a gente dar um passinho pra trás e olhar pra história, se a gente olhar pros teatros municipais do Brasil, principalmente os teatros das capitais brasileiras, em grande parte eles são lindos, eles são um monumento artístico, eles são, muitos deles tombados pelo patrimônio histórico e artístico, pelo IPHAN, que é o órgão federal de preservação de patrimônio histórico, eles são belíssimos, eles têm uma importância gigantesca na história social, local e brasileira, mas eles são essencialmente espaços de elite, de uma frequência, de uma camada econômica e social de maior poder aquisitivo. Então a gente vai ver na história do Teatro Municipal de São Paulo, poucas vezes, até esse momento atual, ele é aberto, ele cedendo o palco pra uma expressão popular. Em geral, o lugar dos teatros e de um teatro como esse de São Paulo, o palco é ocupado pela arte clássica, pela arte erudita, que por uma questão mesmo de disputa, até de disputa de classe, ficou sendo a arte de uma elite brasileira. Eu já vi muitos alunos em aulas de História da Arte, inclusive alunos em pós-graduação que eu dei, pra professores, quer dizer, os alunos são professores, dizendo que nunca entraram no municipal porque não estavam bem vestidos pra aquele lugar, porque ficam achando que aquele lugar não é pra eles, que eles não são pra aquele lugar. Já vi várias vezes esse comentário. Esses comentários, na verdade, são esse texto social que a gente introjeta, a gente põe pra dentro e acredita neles. E é o texto que, nesse lugar de disputa de classe, nos separa e garante a permanência de alguns espaços pra um grupo pequeno e eleito de sujeitos. E aí vem o Prêmio Arcanjo no ano passado e coloca em cima do palco uma bateria de escola de samba, coloca em cima do palco o teatro oficina, o pessoal do teatro oficina fazendo aquele teatro raiz, aquele teatro que vem dos lugares mais fundos de dentro da gente, colocam em cima do palco representantes de uma cultura, de expressões culturais e mesmo de grupos sociais extremamente excluídos da pauta de uma cultura erudita. Então é um valor inestimável o que eles fizeram no ano passado. E, lindíssimo, de arrepiado, começou ao fim o espetáculo, o prêmio, com os espetáculos, com as intervenções musicais entre uma categoria e outra, com as falas dos apresentadores. Foi belíssimo, foi realmente um momento histórico, foi o primeiro prêmio. E esse ano, por causa da pandemia, a gente chegou nessa situação de ter que fazê-lo de forma digital. O que eu achei legal é que eles não deixaram de fazer. Acredito que deve ter sido dificílimo, porque a produção cultural, durante esse ano todo, ela teve que ser digital, online, adaptada para as condições da pandemia. Então, a produção artística e cultural, fruto desse período da pandemia, trouxe outros elementos que eu acho que deve ter sido dificílimo para o júri fazer as análises, os julgamentos, as escolhas para o prêmio. Enfim, diante dessa apresentação gigante que eu fiz, eu queria abrir essa conversa para o Tiago Nunes, que é nosso parceiraço no canal Diversão e Arte, e aqui também no podcast Rabisco. para o Tom Miranda, que deve ter bastante coisa para contar, justamente por ter vivenciado também a primeira edição. E para o Dinho Santos, que tem esse olhar tão... o Dinho tem um olhar muito fino, muito pontual nas análises artísticas, nas análises de conteúdos culturais de forma geral. Quero abrir essa conversa para vocês, meninos, com uma pergunta um pouco aberta e um pouco extensa. Mas, primeiro, eu queria saber de vocês. Eu sei que o Tom esteve, quero que ele conte para a gente, né, Tom? Mas eu queria também saber de Dinho e de Tiago, se vocês estiveram no prêmio do ano passado, da primeira edição. E, para quem assistiu, eu queria perguntar qual foi o impacto de vivenciar agora esse formato online. Se você gostou, se você não gostou. Depois eu queria que vocês também falassem da importância do prêmio, de um prêmio dessa envergadura, ser realizado mesmo num contexto tão delicado para a arte, como esse contexto que a gente vive hoje. E aí, claro, o principal, que vocês comentem aí as suas impressões sobre os ganhadores das diversas categorias. Acho que são muitas categorias, não dá nem para a gente falar de todas, mas acho legal até a gente indicar aqui para o pessoal que quiser saber mais do prêmio, procurar pelo blog do Arcanjo. Mas eu queria que vocês comentassem daquelas que mexeram mais com vocês, pelo menos, né, sobre a premiação delas e os indicados, enfim, que vocês quiserem falar sobre isso. Eu não estive presente ontem na transmissão online, por isso eu estou passando a bola para vocês. Conta para mim aí. Oi, Bia. Oi, Dinho. Oi, Tiago. Tudo bem com vocês? Bom, que delícia falar sobre o prêmio Arcanjo. Esse prêmio que foi idealizado pelo nosso querido amigo, jornalista e crítico Miguel Arcanjo Prado e que só o seu nome já é sinal de qualidade, é sinal de diversidade, é sinal de um respeito enorme pela arte e cultura do nosso país. E ontem assisti aquela premiação foi reviver o que eu e Bia vimos na primeira edição em 2019, né? Foi em dezembro de 2019 que aconteceu a primeira edição lá no buçuoso Teatro Municipal de São Paulo, né? E que ali a gente já saiu tão impactado daquela cerimônia, né? Que era uma cerimônia que foi marcada pela diversidade, né? Diversidade de gêneros, diversidade de gente preta e gente branca, diversidade em todos os sentidos, né? Então, eu gostei muito, né? Já daquela primeira edição, saí muito impactado, porque não foi simplesmente uma cerimônia de entrega de um prêmio, né? Foi uma celebração à cultura brasileira, à arte e cultura brasileira, né? E ontem não foi diferente. Ontem, tô falando ontem, porque a gente tá gravando esse podcast nessa quinta-feira, com todos os nossos olhares frescos pra cerimônia que aconteceu nessa última quarta-feira no YouTube do blog do Arcanjo. Claro, eu senti muita falta, por exemplo, na cerimônia digital das apresentações que aconteceram na cerimônia presencial, né? Foram números, tanto de teatro, quanto de música, muito emblemáticos. E eu senti muita falta desses números artísticos pra azeitar a cerimônia, né? Mas ela foi muito bem dirigida pelo grande Ivan Cabral, né? Não foi uma cerimônia cansativa, pelo contrário, ela veio, deu o seu recado e entregou os seus prêmios de uma forma muito respeitosa, né? Um ponto muito forte, dois pontos muito fortes que me tocaram muito. Primeiro foi ela ter começado com a grande homenagem aos artistas e técnicos do mercado artístico, né? Que a gente perdeu no ano de 2020. E o segundo ponto foi quando a família do João Acaiabe veio receber o prêmio que foi destinado a ele, né? Ele que a gente perdeu esse ano e que foi um dos grandes atores e artistas da Pretos, né? Que desbravaram mesmo tanto na TV quanto no teatro quanto no cinema. João Acaiabe e eu tenho uma história muito bonita, afetiva mesmo com ele que foi assim eu ficava vidrado quando ele aparecia no programa da TV Cultura o Bambalalão pra poder contar histórias. E foi muito emocionante ver os dois filhos dele recebendo esse prêmio de uma forma tão honrosa como foi a vida do João Acaiabe. Bom, os destaques além desses dois destaques eu fiquei muito feliz pelo prêmio especial pra Elva Soares e por tudo aquilo que ela representa. E aí eu queria também destacar aqui todos os vencedores que eu acho importante citá-los. foram sete categorias artes visuais, cinema, música, redes, streaming TV, teatro e a categoria especial. Em todas elas teve quatro premiados exceto a categoria especial que foram seis premiados e foram eles. Olha, em artes visuais foram centro de pesquisa e formação CPF de Sesc São Paulo, J.C. Cerrone, John Lennon em Nova York por Bob Gouin no Miss, My Name Is Ivaldi Granato, Sesc Belenzinho e Sesc Guarulhos. No cinema foram premiados A Febre, Babenco Alguém Tem Que Ouvir o Coração Dizer, Parou de Bárbara Paz, Fim de Festa e Sete Anos em Maio e Vaga Carne. Na música, os premiados foram Coletivo Imune, Instante da Música Negra, o músico João Gordo, Kunumi MC e o músico Marcelo D2. Na categoria Redes foram premiados Educa Podcast, o Festival Satirianas, a Maria Zilda Bethlin e a Tina. E no streaming TV foram premiados Babu Santana Itelma Cis, a CNN Brasil, o programa Falas Negras e o nosso querido João Acaiabe. No teatro foram premiados A Arte de Encarar o Medo, A Cor Púrpura, Desamparos e o Divina Divas com Jânio de Castro, Divina Valéria, Heloína dos Leopardos, Camille K, Márcia Daili e Divina Núbia. E na categoria especial foram seis os premiados. O Anderson Jesus de Todos os Negros no Mundo, a Angela Rorron, Elza Soares, o Fábio Porchat, o Hilton Cobra e a companhia Os Crespos, companhia de teatro com a Lucélia Sérgio e o Sidney Santiago Cuonza. Olha, foi um prêmio muito emocionante, muito necessário e assim como em 2019 a marca dele foi a diversidade, eu diria que em 2021 com essa premiação para o ano de 2020 a marca foi além da diversidade também o acolhimento. Então, uma das suas perguntas, né, Bia, é sobre a importância desse prêmio, da envergadura desse prêmio, né, eu acho que assim, é continuar incentivando e fomentando a arte e a cultura, porque talvez o nosso setor foi um dos setores mais prejudicados durante toda essa pandemia, né, nós estamos desassistidos antes da pandemia por esse governo que insiste em desvalorizar a cultura do Brasil, né, então, para mim, é um, esse prêmio é um ato de resistência, é um ato de, 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 de falar para cada um dos artistas e para cada um dos profissionais da arte que, olha, nós estamos juntos, olha, a gente não vai desistir, a gente vai continuar, beleza? Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê daqui a pouquinho nos momentos, no momento de dicas culturais. Oi, pessoal do Rabisco, tudo bom? Aqui é o Thiago, colunista do canal Diversão e Arte. Eu não, eu não pude assistir a primeira edição que aconteceu do Prêmio Arcanjo, que aconteceu no Teatro Municipal e fiquei com muita vontade assistindo ontem a versão online, que é a segunda edição, na verdade, porque é um prêmio super interessante, que é um prêmio que valoriza diversas formas de se fazer arte. Eu gostei que eles valorizam profissionais da TV, do streaming, do cinema, da música, profissionais que estão fazendo arte na internet, que é um meio que vem crescendo cada vez mais, e é uma forma de muitos artistas colocarem seu trabalho para fora, acharem uma forma de expressar a sua arte, porque às vezes é difícil mostrar a sua arte em um grande veículo, então você começa produzindo o seu próprio, nós temos muita coisa legal, muita coisa boa, que a gente pode e deve olhar nesse mundo online aí, né, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessa, dessas premiações, etc, eu acompanho todas, assim, e recentemente a gente teve a temporada de premiações norte-americanas, né, tem o Oscar, tem o Grammy, tem o Globo de Ouro, e é legal ver como eles, lá eles valorizam muito a arte deles, né, nos Estados Unidos. Temos indicações, assim, de outros países, a gente tem a Itália, a França, mas a gente percebe que é muito maior a valorização da cultura deles, tanto que só um filme que não é dos Estados Unidos ganhou um Oscar de melhor filme, né, que foi Parasita em 2020, e eu acho que o que a gente pode pegar deles é essa valorização pela cultura, e ver um prêmio que valoriza tanto, assim, os nossos artistas, tanto quem já está vivo, como quem, infelizmente, se foi, né, e assim, teve ali uma parte de Memoriam que passou todos os artistas, né, que nos deixaram, e foi tanta gente boa em tão pouco tempo, né, muitos acabaram indo também por conta da pandemia, né, de Covid, que é uma coisa muito triste, né, a gente tem perdido talentos pra, pra essa doença, né, além de outras causas naturais, isso é, se mexe bastante, né, e então eu gosto que, quando tem prêmios que valorizam a nossa cultura, e que a gente tem grandes nomes lá, tipo, Marcelo de Dois, né, o Babu Santana, o Fábio Porchat, mas a gente tem pequenos artistas, gente que, às vezes, nós não conhecemos, que a arte deles não chegou até nós, e é uma oportunidade de irmos atrás disso, de buscar, de conhecer, é, novas formas, novas culturas, novas, novas vertentes, novos olhares, né, é, uma coisa que mexeu bastante comigo, foi que a Elza Soares, ali, né, ganhou o prêmio, ela que tem 90 anos, e eu acho que a Elza Soares é a representação perfeita do Brasil, né, o Brasil é composto, em sua maioria, por mulheres, é, a população negra é a maior aqui no país, e a Elza Soares é uma mulher preta, uma mulher negra, e, ter chegado onde ela chegou, alcançar tudo que ela alcançou, não foi fácil, imagina como era a vida pra ela 70 anos atrás, se hoje já, ainda é mega difícil, imagina, o que ela não passou lá atrás, não desistiu, chegou onde chegou, é, e quando eu falo de valorização, é, citando a Elza como exemplo, é, recentemente, também no Oscar, nós tivemos indicado uma canção da Laura, da Laura Pausini, que é de Ossi, pra melhor canção original, e, nesse filme, que tem a canção da Laura, Pausini, toca, Elza Soares, é um filme com a Sophie Loren, e, enfim, é, então, lá fora, a nossa cultura é respeitada, sabe, grandes diretores do cinema norte-americano, amam os nossos filmes, né, assim, pessoas amam os nossos atores, né, a Glenn Close, que foi indicada oito vezes ao Oscar, infelizmente, nunca ganhou, valoriza a Fernanda Montenegro, então, qual que é o meu ponto, é que, ao invés de a gente, só, valorizar coisas que vêm de lá, a gente aprenda com eles, né, a valorizar o que é nosso, e ver como, até eles valorizam o que é nosso, e, às vezes, a gente deixa, assim, de lado, falando, assim, num contexto geral, nós, população brasileira, né, é importante a gente começar a ter esse olhar e valorizar mais a nossa cultura, lutar por mais investimentos nesta área, porque é uma área que dá retorno, que emprega milhares de pessoas, né, e, principalmente, depois da pandemia, uma área que ficou muito fragilizada, porque foi, basicamente, a primeira a fechar e ia ser a última a voltar, né, porque, enfim, e eu acho que o Prêmio Arcanjo, ele trouxe muito isso, da valorização, de olhar mais pra nós, de olhar que, além de grandes artistas que nós temos, nós também temos novos artistas, todo momento, e que são muito bons e que merecem esse reconhecimento. Fala aí, Bia, Tom, tudo bem? Como vocês estão? Tiago também, fazendo sua passagem por aqui novamente, seja bem-vindo, sempre bem-vindo, e, Bia, nossa, falar do Miguel Arcanjo, acho que eu vou começar falando da pessoa Miguel Arcanjo, a gente já teve a possibilidade de gravar junto mais de uma vez, a gente já almoçou, já pegou metrô, a gente já fez uma série de coisas cotidianas juntos também, então, o Miguel é uma pessoa magnífica nesse lugar, porque ele tem uma simplicidade e uma receptividade tão grande e ele trafega em tantos ambientes que é impressionante ver esse cara com essa energia, com esse carisma e que consegue falar de igual para igual com todos os públicos e isso é muito bacana, e isso acho que é um ponto muito alto e forte para o Miguel. E falando do prêmio, como é importante o prêmio? Ano passado eu não pude ir na primeira edição, falar no Teatro Municipal, mas, claro que eu acompanhei de longe e foi sensacional, espetacular, o começo de uma coisa tão importante. e agora ele online que eu assisti ontem e ele reforça bastante essa pluralidade que a arte tem. Eu acho que ele consegue ligar todas as pontas, ele consegue levantar bandeiras, ele consegue falar com sátiras ao mesmo tempo que ele fala com a TV Globo, então essa pluralidade, a arte está em todos os lugares e de igual patamar é muito bom, eu acho assim, eu me sinto muito representado quando eu vejo tudo isso acontecendo no mesmo lugar. A gente falou do Teatro Municipal que foi lá, a Bia até comentou, a Bia, dos alunos que não se sentem à vontade de ir no Teatro Municipal para uma vestimenta e tal, eu nunca passei por isso, eu já vivenciei muito isso, a gente se sente realmente, ah, eu acho que eu não presento aquele ambiente, aquele ambiente não me receberia bem. Tem muito essa questão, eu conheço muitos amigos que nunca foram ao teatro, ou outros que até foram ao teatro, mas foram apenas porque no elenco tinha algum ator da novela das oito, que seja, então tem muito isso. Eu estava pensando na questão da superprodução, as pessoas sempre acham que ser ator ou ser artista de uma forma geral é estar no grande, é estar na superprodução, e a gente sabe, a gente vive isso e não é. Tem muito artista maravilhoso que nunca fez TV, tem muito artista maravilhoso que nunca vendeu um milhão de cópias, ou que não tem um milhão de views nos seus vídeos no YouTube agora, no caso. Enfim, então essa questão da superprodução é um pouco... para mim não funciona, na verdade, porque para cada pessoa que se produz é uma superprodução, por mais pequeno que seja, está dentro do seu lugar e é uma superprodução para si. Então tem um supervalor, tem um superalcanço, tem uma superexpectativa, e o Miguel, ele coloca tudo nesse mesmo lugar. A gente está falando lá com a Bárbara Paz, um documentário dela, que foi um dos premiados e um dos indicados, a gente fala com um outro documentário sobre os indígenas, então está todo mundo no mesmo lugar, a gente fala dos sátiros, a gente fala do Charles e Milly Botelho, então a gente vai colocando todo mundo junto nesse contexto de que a arte é plural, de que a arte está em todo lugar, independente do tamanho, independente do valor da produção, independente da TV, ou na TV, ou fora dela, enfim, esse lugar está em todo lugar, essa arte está em todo lugar. E é isso que me encanta muito no Miguel, Miguel Arcanjo, e nesse prêmio que ele desenvolveu a partir das vivências dele mesmo, então, para mim, a importância dele é esse, esse lugar da pluralidade. A gente está acostumado a sempre ver prêmios que os premiados acabam sendo os mesmos, acaba sendo um prêmio meio elitizado, então o público, não o público, talvez os próprios artistas se sentem um pouco excluídos desse lugar por conta desse reconhecimento apenas da superprodução, apenas do grande alcance, apenas do valor que aquilo teve monetário, não é do valor financeiro da obra, e não é. A gente sabe o quanto cada artista batalha, o quanto cada artista busca para construir o seu máximo a partir de um mínimo, então, todos produzimos superproduções, que seja alguém que produziu alguma coisa para a internet, alguém que produziu alguma coisa apenas para o streaming, ou produziu para a TV, ou que produziu para o cinema, para a pessoa, para o artista, para quem está construindo, é uma superprodução, sim, em todos os aspectos. Eu gostei muito do prêmio ontem, voltando à apresentação de ontem, pela internet, eu achei que a edição está lindíssima, foi bastante ágil, eu, nessa questão, falando especificamente desse lugar de ver coisas online, eu tenho um certo problema em coisas pré-gravadas, talvez esse foi o único ponto que me incomodou um pouco, não muito, não me atrapalhou de forma alguma, mas me incomodou porque eu sinto que a gente tem essa necessidade de estar presente naquela hora que aquilo está acontecendo. Por isso a gente vai no teatro, por isso a gente gosta de ver uma estreia, por isso que a gente gosta de... Porque aquilo, parece que é o primeiro momento que aquilo está acontecendo. E quando você vê uma coisa pré-gravada, parece que aquilo já aconteceu há um tempo atrás, você está apenas revendo algo que já passou. E nesse mundo das lives, e que a gente está meio preso a ver as coisas pela internet, uma coisa acontecendo live, era aquele momento. Por mais que aconteça novamente uma outra sessão, a outra sessão vai ser diferente da primeira. Eu acho que é essa que talvez seja a magia do teatro, e que o teatro trouxe para esse momento que a gente está vivendo tão live, tão online, tão presente na rede. E que o prêmio foi dessa forma por conta disso, por conta da pandemia. Então eu senti um pouco de falta desse calor da hora que a coisa acontece. Eu acho que dava para a gente ter os takes pré-gravados e ter um discurso um pouco mais online. Mas isso, de forma alguma, de forma alguma, tirou a emoção ou diminuiu o prazer de assistir o prêmio ou o valor que o prêmio tem. Isso é uma coisa minha, pessoal. Eu, quando vejo uma apresentação online, eu gosto muito que ela seja ao vivo. Eu tenho isso com as peças de teatro online, eu tenho isso com os shows musicais online também. Eu dou muita preferência para que ele aconteça ao vivo, porque gera uma interação também com a audiência, gera uma interação também com quem está assistindo, de se sentir meio que aquela coisa de olho na tela, tela no olho, ao vivo. Não dá para dizer olho no olho porque não acontece mais por enquanto. Mas logo voltaremos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que... eu não vou falar dos premiados, porque todos mereceram, foram superi-primeira-recidos. Eu gostei bastante. Teve a Maria Zilda recebendo prêmio também de redes. Também gostei para caramba. Eu acho que ela... Eu não acompanhei muito as lives dela. A Tereza Cristina também, que é engraçadíssima e maravilhosa. Então, é demais, é demais, é demais. E ver que esse ano a gente pôde correr atrás e construir de várias maneiras e manter a arte viva contra tudo e contra todos. Quase que... É quase que verídico isso, de contra tudo e contra todos, porque parece que a arte encontrou, entrou em pé de guerra de certa forma, às vezes como culpada, às vezes como inocente, mas sempre sendo acusada de alguma coisa ou sendo culpada de alguma coisa. Mas, seguimos. Parabéns a todos os premiados, super hiper merecidos, a todos que concorreram e a todos que não concorreram também. Eu acho que esse prêmio une todos nós, une desde da super mega hiper produção monetária até aquela produção mais simples, mais baixa, mais cheia de amor, cheia de fibra, cheia de vontade e viva a arte, viva a cultura e vamos em frente. Espera alguma coisa de um sábado à noite Bem no fundo todo mundo quer zoar Todo mundo sonha em ter uma vida boa Sábado à noite tudo pode mudar Suas dicas culturais no Rabisco Podcast um oferecimento canal de versão em arte a sua identidade digital brasileira. Olá, eu sou a Ana Carolina Marinho, sou atriz do coletivo Estopou Balaio e convido vocês a assistir XNL Sumiço que compõe a programação do Sena Agora em Cruzilhada Nordeste do Itaú Cultural. No dia 6 de maio às 20 horas exibiremos XNL Sumiço que é um recorte, uma experimentação em território online do nosso novo espetáculo Resete Nordeste. Convidamos para a direção Quitéria Kelly e para a dramaturgia Henrique Fontes, ambos do grupo Carmin de Natal. O espetáculo parte da premissa de que o Nordeste sumiu, foi apagado no mapa do Brasil. Mas o que será que aconteceu? Será que foi um tsunami? Um golpe? Será que o Nordeste ficou independente? Será que é uma ilusão? Uma histeria coletiva? Será que o Nordeste de fato existiu? Será que ele existe? Se bateu a curiosidade por aí, vem com a gente. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem Fala, galera! Fala, ouvintes! do nosso Rábis Podcast Aqui é Tom Miranda no seu momento Dicas Culturais Bom, eu vou indicar novamente uma playlist que eu fiz que é chamada Rádio Tom Sabe aquela playlist pra você ouvir no modo aleatório? Que aí você deixa vir a música que a playlist quiser te oferecer? Tem várias músicas Tem mais de 1.800 músicas nessa minha Rádio Tom no Spotify São mais de 114 horas de música Ou seja é música pra você ouvir a dar com pau Né? Então são seleções de vários momentos meus e de músicas tanto nacionais quanto internacionais e que eu queria oferecer aí pra vocês Às vezes está enjoado de ouvir as suas próprias playlists ouvir um pouquinho então da Rádio Tom Beleza? Um grande abraço pra vocês E aí Tom pessoal A minha dica cultural dessa semana é o filme Voltei dirigido por Glenda Nicasio e Ari Rosa uma dupla baiana que está com tudo aí no nosso cenário nacional eles já dirigiram Café com Canela Ilha que é um dos meus filmes preferidos da vida depois que eu vi ano passado quando eles liberaram no canal do YouTube deles e agora tem o Voltei que é um longa que está na mostra cinefantasy que é online por conta da pandemia etc e ele é um longa que retrata um Brasil no futuro no ano de 2030 distópico onde nós temos um governo que é o chamado governo do disparate e a gente vai conhecendo ali através das irmãs a Laíra e Sabrina aí é coisa viu Bina maravilhoso essa relação entre elas e é um filme que se passa em um cenário só que é a casa das irmãs ali e elas começam a falar sobre a vida sobre a mãe delas sobre a irmã delas que era uma artista e que sumiu por conta deste governo né assim passa em 2030 ela sumiu mais ou menos em 2022 né quem que governo teremos em 2022 né imagine então é uma que traz essa crítica que começou em 2019 com o governo que todos nós sabemos Jair Bolsonaro de perseguições de tentativas de censura de disparates mesmo né uma coisa que é tanto absurdo que que você se pergunta como né que lá no filme em 2030 o Brasil chegou naquele cenário a população ficou um mês sem energia elétrica então assim lá né no filme mas se a gente olhar hoje isso já aconteceu né e ninguém quis dar satisfações né sem energia sem oxigênio enfim todos sabemos que é um pulo pra chegar de onde estamos neste futuro né e aí as irmãs estão ali conversando na mesa à noite uma delas é delegada a outra professora de história e aí tenho não vou contar né porque é uma surpresa do filme é e elas ficam ali dialogando e trocando e conversam sobre a vida e falam coisas que aconteceram no trabalho enquanto reclamam e fazem apontamentos de críticas ao governo né lá do filme mas que é completamente possível traçar um paralelo que não é difícil chegar naquele cenário onde elas chegaram né um governo com fundamentalismo religioso perseguições extremamente moralista conservador e é um um assim que você vê ele foi filmado em em um cenário só não tem muitos lugares a fotografia é escura né tão muito escura porque elas estão no apagão elas estão com luz de lampião lamparina vela né que é o que sobra pro país né tem até uma fala dela que ela fala tem energia pro governo e pras indústrias mas pro pobre tem candeeiro vela então é uma crítica aí bem legal quem puder assista esse filme ele tá disponível no no cine fantasy nesse festival ele é excelente e a Glenda e o Ari mais uma vez trouxeram um excelente trabalho em trazer a linguagem deles a o cotidiano ali baiano o modo de falar né então toda a minha família da Bahia eu sinto eles nas obras do dessa dupla e eu fico muito contente em ver como eles são corajosos em abordar temas em trazer novas perspectivas então vale muito essa dica pra quem quiser um filme muito bom aí pro final de semana olá ouvintes do rabisco podcast do canal diversão em arte meu nome é Paloma Rodrigues e eu sou uma das atrizes do espetáculo Crias que estreou no dia 28 de abril e faz uma curta temporada até hoje sexta-feira 30 de abril quem tiver interesse de assistir hoje nós temos três sessões às 20 às 20 e 30 e às 21 então só correr no Simpla retirar ingresso as transmissões vão ser pelo canal do YouTube da Romã Atômica Produtora então a gente te aguarda pra assistir o espetáculo ele fala um pouco do trajeto da labuta da saudade da jornada dupla e principalmente da relação entre patrão e empregado patroa e empregada né o nosso principal texto de pesquisa foi as criadas do Jean Genet foi escrito em 1947 e é super atual e também as nossas próprias vivências pessoais né com as nossas mães que são empregadas domésticas ou faxineiras ou trabalham nessa área da limpeza é isso gente é só vim aqui pra convidar vocês pra assistir obrigada você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão e Arte nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast como a Anchor Spotify Deezer Google Podcast Apple Podcast e muitos outros você encontra todo o nosso conteúdo com os programas artigos notícias críticas crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal canal diversãoemarte.com.br inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais o Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda Bia Ramstaller e Dinho Santos edição Fred Cunha colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz com a produção Atraverso produção e realização canal Diversão e Arte canal Diversão e Arte arte e cultura em multiplataformas você interessado em cultura arte diversão ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte :「 tchau, 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 tchau.» Obrigado.